O Santos, em especial, quero comentar a família Santini pela organização e até mesmo partícipe de uma grande iniciativa aqui no Estado de São Paulo. Não só de boa informação e comunicação, vive a nossa Baixada Santista, mas também dos sonhos. E as organizações, Jornal da Tribuna e de todo o meio de comunicação, só nos honram com essa profícua iniciativa. Ao diretor-presidente, o Marcos Clemente Santini, ao senhor Roberto Clemente, que é o diretor-presidente também da Associação Comercial de Santos, comentar a prefeita da minha cidade, Maria Antônia Tribrito, que hoje cedo já estávamos ali na labuta dos desafios de Emmanuel da nossa cidade do Guarujá, ao prefeito de São Vicente, Vili, representado aqui, ao Orlandini Fraterno, amigo de longa data, prefeito Bertioga, ao nosso prefeito de Santos, Paulo Alexandre, antigo parceiro, e o futuro da política do Estado de São Paulo. Esse jovem Santista, família tradicional, aqui muito nos honra com o gerenciamento dessa importante cidade de Santos, com muitos desafios, e precisou o povo de Santos reconhecer de botar um jovem experiente e abnegado à frente da gestão dessa importante cidade. Ao Dom Dizete, vice-prefeito de Cubatão, também, ao Luciano Batista, companheiro também deputado estadual, até ao Amandes Souza, deputado estadual também, com uma longa história aqui na nossa cidade de Santos, também no amor, nessa administração daqui, ao Sadal, esse que enfrenta enormes desafios, né, aqui na cidade de Santos como presidente, ao Eniseu Braga, Chagas, secretário de Desenvolvimento, e eu quero só tudo destacar ao prefeito Bilis, de São Vicente, que é um jovem prefeito, e vem também enfrentando grandes desafios na cidade de São Vicente, e muito me alegrou a esse projeto bilateral entre Santos e São Vicente, com o VLV. Eu que conheço um pouco da estrutura da Alemanha, e estive lá algumas vezes, principalmente me impressionando, em 2006, quando participei da Copa do Mundo, da Alemanha, integrante da Comissão de Segurança de Estado, por isso, da minha presença naquele país. Muito desenvolvido mesmo, e feliz dos empresários, né, aqui da nossa cidade, do estado de São Paulo, ter essa iniciativa da preservação da cultura, da história de um povo, da história de uma cidade, do país, e de se espelhar do que é a Alemanha, da importância da Alemanha no continente europeu. Então, isso demonstra a responsabilidade pública de nós, como políticos, de termos mais responsabilidade social e com desenvolvimento nas nossas cidades. Aos empresários aqui presentes, é só nos dar muita preocupação, né, prefeito Paulo Alexandre, prefeito Antônio, prefeito Billy, prefeito Orlandini, a nós, deputados. Por quê? Porque nós temos que acompanhar esse sonho e essa vontade de crescer. Eu costumo dizer o seguinte, gente, o Brasil atravessa um momento muito difícil. E o Brasil cresce muita a luta e a custa do desenvolvimento econômico e social que vocês, empresários, depositam para nós, políticos, na gestão dos mais diversos segmentos do estado brasileiro. Então, essa responsabilidade pública de nós revermos uma legislação atrasada, caótica, em relação ao patrimônio, né, ao patrimônio histórico, é muito fácil. O estado chegar, determinar que tem que se preservar o próprio, né, histórico, mas que esse estado, ao mesmo tempo, tem que ter uma responsabilidade pública com o desenvolvimento econômico da região e, principalmente, com o custo social que esse próprio vai nos permitir a que aquilo permaneça na história para as futuras gerações, a que não percamos nunca a essência de desenvolver e crescer também economicamente a nossa região. Santos, aqui toda a Baixada Santista, tem um grande desafio. Temos o maior porto da América Latina, temos a maior prospecção de desenvolvimento de negócio com o pré-sal, com essa reformulação portuária que nós, na Câmara dos Deputados, aprovamos recentemente, né, toda uma revolução na exploração dessa indústria portuária que nós temos, mas agora temos o desafio, crescer com sustentabilidade e, principalmente, crescer com responsabilidade social, principalmente no ramo, em especial, da construção civil, que hoje é um desafio. E nós temos São Paulo aí, com ocupações sucessivas, na cidade do Guarujá, principalmente, sofremos aí um crescimento desordenado que nos impõe a um ordenamento social melhor. E vocês, os senhores e senhoras, são os grandes protagonistas...